Conheça a nossa loja virtual, acesse www.arduinobrasilshop.com.br E aí, Maker, beleza? Então, essa é a parte 3 da nossa playlist sobre o sensor biométrico aqui no canal da Arduino Brasil. Eu sou o Sérgio Lúcio e hoje a gente vai ver as seguintes coisas. Os códigos exemplos da biblioteca da Fruity, que a gente falou na última aula aqui. Aqui, usamos o SFG para aprender sobre o sensor e agora vamos ver esses códigos. O Delete, o Empty Database e o Show Fingerprint Templates, beleza? A gente vai aprender esses códigos por quê? Porque quando você for fazer um projeto usando o sensor biométrico, entendendo esses códigos aqui, você consegue fazer qualquer coisa com ele. Você consegue trabalhar com ele, é para cadastrar, para fazer a função de fingerprint, né? De validar uma biometria para vaziar o banco de dados ou os templates dele, deletar uma biometria, fazer qualquer coisa com ele, beleza? Então, por isso que a gente está vendo essas funções e na próxima aula a gente vai ver as funções mais importantes, na parte 4 desse vídeo. Então, vem comigo nesse e vamos lá. Então, eu já adicionei a biblioteca aqui, vindo... Se você notou que eu mudei de interface aqui, é porque a aplicação SFG, que a gente usou na última aula, ela só tem para Windows, então eu usei o Windows para gravar a última aula e hoje eu já voltei aqui para o meu Linux, que é a interface que eu gosto mais e o sistema operacional que eu uso mais. Então, eu já adicionei aqui a biblioteca, aqui inclui sketch, inclui biblioteca, adicionar biblioteca.zip e aí adicionei a biblioteca da Adafruit. E aqui em exemplos, eu já vou ter os códigos dos quais eu falei logo antes nesse vídeo. E então aqui, Adafruit Fingerprint, eu vou... O primeiro código que a gente vai mexer aqui na ordem é o delete. Primeiro, um adendo aqui sobre isso. Esses outros códigos aqui, esse aqui é um código em branco da biblioteca, né? Esse change password, eu tentei trabalhar com ele para modificar uma senha padrão, colocar uma senha padrão no sensor, mas infelizmente ele está com alguma incompatibilidade, talvez seja algum erro da biblioteca. E todos esses outros aqui, tirando esse aqui que é específico para Arduino Leonardo, a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? A gente vai ver nesse o delete, o database aqui e o show fingerprint, beleza? Então vamos lá. O código delete. Primeiro, essa aqui é a biblioteca. Aqui a gente tem a declaração aqui dos pinos de entrada e saída aqui, RXTX. Aqui, ó, pino verde no digital 2, branco no digital 3, que é o RXTX, né? Beleza. Aí aqui tem as coisas básicas do void setup. E quando você rodar esse código, deve aparecer a seguinte mensagem aqui, ó. Found fingerprint sensor. Então, se aparecer essa mensagem, sucesso. Ele encontrou o sensor, né? Aí ele vai ler um número, que ele vai pedir para você inserir o número, né? Para você deletar uma biometria que está cadastrada. E aí, a gente vai, de cada um desses códigos, exemplo, a gente vai extrair funções que são importantes. Ó, essa função aqui, por exemplo, delete fingerprint ID, que está descrita aqui. A gente pode usar ela para, a gente pode exportar ela aqui, pegar ela aqui e copiar para um código de um projeto nosso, para usar para deletar um ID, deletar uma biometria. Então, ela é importante por isso. E aí, a gente vendo essa função aqui, a gente vai colocar ela em funcionamento também. Vou subir ela aqui no Arduino. Está carregando o sketch, carregou. Vou abrir aqui o monitor serial. Então, ele encontrou o sensor. E aí, ele está pedindo para eu inserir aqui. Eu vou colocar o 1. Então, deletou a biometria número 1, beleza? O ID número 1. Então, o funcionamento dessa biblioteca aqui é bem simples, é só esse. A gente pode usar essa parte aqui em algum projeto para deletar um ID, beleza? Então, vamos para a próxima. Aqui, AMP Database. Esse código serve para esvaziar todos os templates, todas as biometrias cadastradas e armazenadas dentro do sensor. E aí, a função que é importante disso aqui, todos eles têm o mesmo formato, mais ou menos, né? A função que é importante nisso tudo aqui é essa aqui, Finger Empty Database. Então, essa função aqui eu posso usar para limpar a base de dados e as biometrias que estão adicionadas, né? As impressões digitais adicionadas dentro, armazenadas dentro da memória flash do fingerprint. Então, eu vou passar adotar um nome só, fingerprint, aqui para o sensor, e assim fica mais fácil a gente se comunicar, tá? Beleza, então, aqui dessa biblioteca, AMP Database, a gente consegue usar essa função aqui. Eu já volto para testar isso aqui, porque primeiro a gente vai ver os templates. Então, vamos abrir aqui exemplos. E show fingerprint templates. E aí, ó, a gente vai testar esse código aqui. Essa função seguinte, que é essa aqui, ó, Download Fingerprint Templates. Essa função, ela extrai o código hexadecimal de uma biometria que foi armazenada dentro da memória flash do sensor, do fingerprint. Basicamente, ela roda esse load model de acordo com o ID que foi passado aqui. Aí, ela roda essas funções dentro dessa função externa aqui, Download Fingerprint Templates. E aí, ela me retorna esse hexadecimal. A parte importante do código é essa. Beleza, o restante aqui são coisas que não necessariamente vai usar. Então, essa aqui eu vou rodar agora. Vou subir para o Arduino. Já carregou. Eu vou abrir o monitor serial. Ah, então ela roda. E aí, ó, ela não encontrou nenhuma biometria cadastrada no 1, N2, N3, N4, N5. N5 ela encontrou. Então, N5 ela pegou essa biometria e esse é o código hexadecimal da biometria cadastrada no ID 5. E aí, ela continua pesquisando mais alguns IDs aqui até ela concluir que não tem mais nenhum. E aí, ela para de pesquisar. Então, eu posso usar isso aqui porque esse código aqui é a representação hexadecimal de uma biometria que está armazenada. E isso aqui é útil para algumas coisas, por isso a gente está vendo essa função aqui. Então, esse código exemplo é para mostrar os templates armazenados dentro do sensor. Então, vamos voltar aqui e colocar para rodar essa função que limpa todas as digitais armazenadas. Então, eu carreguei ela aqui. Vamos abrir aqui no Ctrl Shift M. Ela já pergunta aqui, ó. Deletando todos os templates do fingerprint. Pressione Y para continuar. Beleza, eu quero apagar tudo. Então, beleza. No database is empty. Então, agora vamos ver se está vazio mesmo. Tem uma outra função que serve para a gente ver se está vazio ou não. A base de dados dentro do sensor. E a gente vai ver isso na próxima aula. Beleza? Então, dentro dessas funções aqui, a gente viu como esvaziar a base de dados dentro dessa aula. Como esvaziar a base de dados. Como mostrar os templates que estão armazenados. E também, como deletar um ID. Deletar uma biometria armazenada. Então, na próxima aula, a gente vai continuar para os outros códigos exemplos e ver as outras funções importantes do sensor. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri